Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo, diretamente de Xi'an na China E nós vamos para o maior sítio arqueológico, uma das oito maravilhas do mundo moderno, os guerreiros do Terracota Esse é o nosso busão Ó, busão verde Descemos do ônibus, estamos procurando agora o metrô O tempo foi uma das cidades mais importantes aqui, porque ela foi a capital da China Nossa, está vazio, isso é raro na China, gente, isso é muito raro Está chegando Está chegando o metrô Reparem nas roupas de frio, gente As montanhas de fundo ali, que bonito Ai, o ônibus chegou? Corre, corre Vamos achar onde compra o ticket Tem milho, tem ovo Eita, quanta coisa Bem grande aqui a entrada Ingrcio comprado, 240 yuan os dois Agora sim, vamos entrar então, galera Esse lugar, eu desde criança, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, porra, eu gostaria de conhecer Esse é o exército de Terracota, que tem alguns nomes, é conhecido por alguns nomes Conhecido como exército de Terracota, guerreiro de Xi'an, guerreiro do imperador Qin São vários nomes aqui, é isso mesmo Foi o imperador que unificou a China Porém, ele foi um ditador, assim, uma pessoa, dizem, muito malvada Segue fluxo e olha que caminhada gostosa, em meia natureza E foi aí na década de 70 que descobriram esse lugar Olha isso, gente Que lindo arquiteto, é, não sei aonde Mas tá lotado, uma galera de manhã, né, que já visitou, saindo Lotado Olha só, eles fizeram um enorme telhado pra proteger, obviamente Nossa Aqui, irmão Vai, dá um espacinho ali, assim, ó Olha Um modo geral pra vocês, daqui a pouco a gente vai falar mais de detalhes Quantos soldadinhos têm? São oito mil soldados? É, não são todos que estão à visitação Eles encontraram já oito mil soldados Tem dois mil pra visitação, né? Exatamente, dois mil que a gente pode ver aqui Eles estão dispostos como um real exército Então tem os generais, a cavalaria Tá tudo certinho, como se fosse um exército mesmo E cada soldado tem a tua fisionomia Dizem que as fisionomias, elas foram Foram copiadas do próprio exército real do Imperador Kim É, não existe dois soldados iguais Cada um tem sua fisionomia diferente Além das fisionomias diferentes Os soldados, eles também têm alturas diferentes Algo construído em 210, 209 Antes de Cristo E a gente fala de terracota A gente pesquisou que terracota nada mais é do que um barro que eles assavam, né? Terra assada Terra assada Eles assavam no forno E aí ela ia passando por esse processo e ia endurecendo Falam que ali atrás dos cavalos tinham uma carruagem Então, só que eles não conseguiram encontrar a carruagem Porque ela era de madeira Não conseguiram restaurar E até agora eles encontraram três poços Que contém num total oito mil soldados Como vocês podem ver por aqui, ó Eles não encontraram em pé e bonitinho Igual a gente tá vendo aqui Foi tudo um trabalho de reconstrução mesmo Olha ali, eu acho que deve ser uma parte que eles ainda não escavaram Repara como as esculturas estão presas na terra ali, ó Aqui uma cavalaria, ó Eles ainda não conseguiram montar Mas devem estar fazendo a restauração aí, ó A gente consegue ver, ó A cabeça ali Estão separando as peças E esse é um mausoléu também, né Assim como as pirâmides E a diferença que eles falam é que nas pirâmides Os egípcios colocavam as coisas reais do dia a dia Então a carruagem que ele usava, as roupas, os tesouros, os pertences E aqui não Aqui ele fez, né De terracota as coisas que eles achavam importantes Olha só a perfeição dessas armaduras, galera Isso aqui era colorido, pensa só Aqui a gente consegue ver onde eles trabalham para a restauração Olha só as mesas Tem computador, tem uns equipamentos ali Isso aqui já dá para ver resquícios de cores nela Olha aqui esse rosto aqui, ó Esse rosto com cor, tá vendo? A boca, vermelhada, pele O guerreiro Kim de joelho É o mesmo que estava ali na parede A armadura, a roupa do guerreiro Muito legal, né E aí Entendemos falar tchau A gente nunca sabe se pronuncia certo Outro guerreiro, agora não está de joelhos, né Ele está em pé Primeira equipe de escavação Aqui algumas fotos, ó De eles escavando Aqui dá para ver, ó A coloração Na restauração, né E a tinta que tinha nas esculturas Claro que era feita com materiais Naturais, por exemplo Carvão E outros que eu não lembro o nome E aqui, ó Dá para tirar um braço de ferro que eu queria Eu até ia tirar um braço de ferro Mas tem gente usando a mesa Gente, olha o tamanho desse rosto Olha Olha o braço É, mas esses aqui é só uma caricatura É um fictício, né Sabendo Olha só o sorvete Dá até dó de chupar ele Ah, não tem dó não Tá duro Tipo a tortuguita Você fica com dó de comer a cabeça É esse homem com o cavalo É impressionante os detalhes que eles conseguiam encontrar Olha só A cela Esse é um oficial de patente média E cada tipo de patente tinha um tipo de vestimenta, né O pato que tem uma curvatura na ponta ali, ó O pessoal está trabalhando aí, ó Não sei, será que vai escavar mais? Pode ser Mais um poço, galera Sendo escavado Esse é bem menor do que os outros dois Bom, amigos Vamos encerrando por aqui Gente, que delícia Vê amendoim, broto, legumes É muito saudável, muito gostoso E é R$35 esse prato Barato e bom Vamos lá Vamos lá Obrigado.